O Serviço Autônomo de Água e Esgoto em Nova Mutum celebrou 33 anos na última segunda. A autarquia conduz os trabalhos de fornecimento de água e recolhimento de lixo no município, praticamente desde quando houve a emancipação de Nova Mutum. É um dos pontos altos do SAI, é a preocupação com a qualidade e com a não falta do produto. São os dois pontos que a gente mais busca trabalhar. É feito controle diário de qualidade de água, nós temos um laboratório que fiscaliza, analisa, e isso nos dá garantia de que a água que está chegando na casa de cada pessoa é o melhor possível. O evento de celebração aconteceu nas instalações do SAI, na Avenida Mutum. O prefeito Leandro Félix destacou a qualidade dos serviços prestados pela autarquia. O SAI é hoje completando 33 anos, praticamente a mesma idade do município, e o bom é prestando um bom serviço para a comunidade. Eu sempre digo, o nosso SAI leva água potável para todas as residências do nosso município, ou seja, todas as casas recebem água potável. Então, aí são mais de 17 mil ligações, são aproximadamente 60 mil pessoas que recebem água potável em casa. Então, isso é um privilégio para a nossa cidade, isso é reflexo do trabalho que todos os colaboradores do SAI desempenham dia após dia. Então, parabéns ao SAI pelos seus 33 anos e tem muitas coisas ainda pela frente. Então, o SAI trabalha fornecendo a água, na coleta do lixo, e agora também nós vamos entrar a partir do ano que vem já, começando a trabalhar forte também, para ver se já começamos a implantação da rede de esgoto também no nosso município. De acordo com o presidente da Câmara de Vereadores, o serviço de fornecimento de água em Nova Mutum é referência na região. Nós temos acompanhado aí de perto os investimentos, os poços sendo perfurados aqui para atender a nossa população e a água de qualidade. A água sempre analisada, toda a sua análise tem feito tanto na cidade como mandando essa análise para fora, para poder colher informações da qualidade da nossa água. Então, a água potável da melhor qualidade aqui na nossa cidade, com certeza. Obrigado. Obrigado.